Então, filha, eu chamei a Zorbs aqui porque ela falou que precisava conversar muito urgente comigo e ela não queria falar com o Oron e tal, e eu tô muito preocupado. O que será que aconteceu? Mas, pai, por que ela viria aqui sem o Oron estar aqui? Exato, exatamente. Ela pediu pra vir aqui num momento que o Oron não estivesse. E eu falei, tá, mas... O que ele fez agora? Eu sei, eu tô preocupado, só que ela não quis vir num momento, sei lá, que o Oron, sei lá, tivesse nem perto, porque... Sei lá, meu, eu tô preocupado demais. Ah, ele aprontou uma, pai. Exato, eu tô muito preocupado, filha, eu tô muito preocupado porque pode ser tantas coisas, tantas coisas que... Calma, não se estressa, não se preocupa, relaxa, respira, sai com água. O coração já tá começando aquelas pontadas, sabe? Mas tá, ó... Eu vou pegar água, eu vou pegar água. Não precisa, não precisa, não precisa, tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila. Eu só tô com medo de ser alguma coisa mais séria, sabe? Mas, sei lá, eles já estão namorando há tanto tempo. Ela faz tão bem pra ele, e ele também deve fazer um bem pra ela. Pai, calma, você tá pensando que ela vai terminar com ele? Exato! E ela falava pessoalmente, ela não falava com você. Ela falava pra ele. É isso que eu tô achando estranho. É isso que eu tô achando muito estranho. Ai, pai, então não é nada assim, não é nada grave. Calma, eu vou pegar uma água pra vocês. Tá, tá bom, tá bom. Ué? Quem é? Filha? Atende aí. Ah, tá, eu atendo, vai. Eu atendo, pai. Oi, Zorbs, tudo bem? Oi, tudo... É, mais ou menos. Ixi, o que aconteceu? Eu tenho uma coisa muito importante pra falar, só que eu tô muito sem graça. Tá, calma, senta aqui, vai. Senta aqui com a gente. É... Não tem água não, serve do aquário? Não, né, filha? Como assim? Ah, desculpa. Olha só, faz o seguinte, filha, sobe lá pro quarto. Ah, pai! Sim, sobra pro quarto. E aí, eu já sou crescida! Tá, mas ela quer conversar comigo. Por mim, tudo bem, ela pode ficar. Ah, eu vou ficar. Então, tá. Bom, conta aí o que aconteceu. Por que você me ligou desesperada, falando que precisava conversar comigo? Eu achei muito estranho você não... Queria conversar na frente do Orion, né? É, eu não queria que ele estivesse aqui, porque eu não sei se ele tá preparado pra ouvir isso. Eita, como... Você vai... Ai, meu Deus, se vocês brigaram... Vocês tão brigando muito, né? Vocês tão brigando demais. Não, não é isso. É porque ele ainda é meio assim, né? E... E é um... Ai, eu tô muito sem graça pra falar. Conta, tô curiosa! Pode contar, pode contar, pode contar. É porque eu tava me sentindo meio mal esses dias, e aí eu fui no médico. E eu descobri que... Ai... O quê? Pode falar, pelo amor de Deus! Eu tô grávida. O quê? Meu Deus. O que é isso? Eu não queria que ele visse, porque eu não sei se ele tá preparado pra isso. Mas, pera, é grávida de quem? Dele, né? É lógico! Ah, ok, então... Meu filho! Tá, é... Pai, eu vou ser tia! Pai, eu vou ser tia! Tia! Meu Deus do céu! Pera, gente, pera, gente... Calma. Meu Deus do céu! Vocês tão muito felizes? Pai, não tem água. Eu vou ter que jogar aquário em você, pai. Eu tô feliz. Claro que eu tô muito, muito feliz. Só que... É complicado, né? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Tá. Como é que eu vou contar isso pra ele? É... Pai, ele... Ele não vai saber reagir, pai. Eu acho que ele vai... Ele vai desmaiar, pai. Não. Eu também acho. Não, 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 não. Olha só. Você é a que tem que ficar mais tranquila, tá bom? Ele vai ter que, com certeza... Com certeza... Ser homem... Pra tudo isso. Por quê? Porque aconteceu agora, vai ter que ser homem. Né? Vai ter que deixar de ser daquele jeito que ele... Que ele anda sendo. E agora ele... Agora ele vai ter que provar... Pra mim, pra você, pra todo mundo. Pai, agora não é muito feidão. Não, não. Filha, isso não é... Isso não é brincadeira. Isso é um assunto sério. Tá vindo uma criança... Você sabe se já é homem ou menina? Não dá pra saber. Não, ela já tá muito cedo. Ela acabou de descobrir. Meu Deus do céu, é que eu tô tenso, tô com... Tô tenso. Ó, ó meu coração. Sente meu coração. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu. Pai, calma. Senta, senta. Não tem água. Senta. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ser avô. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como contar pra ele. Eu vou ser avô. Eu achei que eu nunca seria avô. Mas eu vou ser avô. Ai... Como assim nunca, pai? Sei lá, né? Não sei. Porque você não vai ter filho. Não vai. Eu não? Não. Por quê? Não vai. Não vai ter nunca. Mas... E eu achei que eu oro, né? Sei lá. Mas... Caramba. Já sabe no nome? Se for menino, vai ser que nome? Eu não sei. Eu não pensei em nada disso ainda. Eu tava muito nervosa. Pode ser oro ou um júnior. Ai, eu não tô nervosa, pai. Tá, tá bom. Desculpa. É que eu tô muito feliz, tá? Mas eu também tô preocupada. Mas você já foi no médico certinho? Tudo certinho? Seus pais sabem? Eu contei pra eles, mas eles não gostaram muito. Ai, meu Deus. Eles falaram que eu tô muito nova pra isso. Tá parecendo meu pai. Você tá com 23, né? Uhum. 23, tá. E eles falaram que o namoro também é muito recente. Só tem um ano. É. Mas calma. A gente vai passar por tudo isso juntos, tá bom? Depois eu vou conversar com seus pais também, pra gente ver da melhor maneira pra você. Porque, querendo ou não, quem precisa tomar mais cuidado é você, tá? Então, você não precisa ficar estressada. Você não precisa ficar tensa. Não precisa fazer nada, tá bom? Pode deixar. Pode deixar. Você quer que eu fale com o Oreo? Ai, eu quero. Eu tô muito nervosa pra isso. Eu não sei como é que vai ser a reação dele. Tá bom. Eu falo com ele. Pai. Pode ficar tranquilo. Oi. Vamos fazer assim pra gente ajudar ela? Você fica atrás dele pra segurar ele. Se ele desmaiar, eu conto. Pelo amor de Deus, filha. Eu sei falar isso pro... 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 Pro Oreo. Tranquilo. Ele vai me passar mal, pai. E a Cotilde não tá aqui graças a ele. Hum. Meu Deus do céu. Tá. Pera aí que essa gravidez tá me dando uma fome. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá. Eu preciso comer. Enfim. É... Bom, o Oreo deve tá pra chegar. E sei lá. Se ele ver você aqui, ele vai achar alguma coisa estranha. Você quer indo já? É. Eu acho que eu vou. Tá bom. Ai, fala pra um coelho com jeitinho, por favor, porque... Ai, meu Deus. Não, fica tranquila. Fica tranquila. Tá bom. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Obrigada por entender. Imagina. Eu vou ser avô. Eu vou ser avô. Eu vou ser tia, pai. Eu vou ser avô. 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 Ai, meu Deus do céu. Avô, sabe aquela coisa que fica com balangando na cadeira? Com o neto em cima? Eu vou ser avô. Eu vou chutar bola com o meu neto. Eu vou começar meio que falar de velho, né? Tipo... Achei. E se for neta? Neta? Você falou neto. Ah, tá. Pra jogar bola, se for neta, você vai brincar de boneca com ela? Eu vou. Vou ser. Vou ser o melhor avô do mundo. Vou brincar de poli. Vou brincar de Barbie. De fofolete. De tudo. Pô, eu vou ser... Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Tô muito feliz, mas... Agora eu preciso explicar pro ônibus. Como que eu posso falar com ele? Não, você não tem ideia. Eu, eu, eu... Ô, pai. O quê? Ah, você não confia em mim? Eu vou separar os brinquedos do meu sobrinho. Meu Deus do céu. Pera. Você vai ser tia com... Com 17 anos? Hã? Isso não tá muito certo, não. Ô, pai. Tá, tá, tá. Pode separar os brinquedos. Meus brinquedos ainda estão aqui. Tá. Separa aí as Barbie, as fofoletes. Para a gente brincar depois com ela. Se bem que vai demorar um pouquinho ainda. Não sei porque você vai separar. Ô, pai. Você tá nervoso, pai. É óbvio que eu tô nervoso. Eu vou ser avô. Calma. Meu Deus do céu. Chutar bola. Ensinar tua capiando. Mostrar as cinzas do meu pai. Ai. Eita, caramba. Já começou... Tá passando mal, filha? Ai, pai. Apertou aqui a minha barriga. Meu Deus. Fazia tempo que eu não dava... Meu Deus do céu. Tá, fica tranquila. Fica tranquila. Eu acho que é... É porque você vai ser tia, tá bom? Aí é por isso. Você ficou nervosa. Eu fiquei nervosa. Ai, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Eita. Quem que é? Pai. Esqueci a chave. Ai, o filho. Tem alguém? Filha. Filha, filha, filha. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ó, aja naturalmente. Naturalmente, tá bom? Naturalmente. Ah, ele chegou. Tutu, 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 tutu. Chegou. Ele chegou. Meu Deus do céu. Ele chegou. Ai, meu Deus. Chegou. Você chegou. Você, você, você. Você. Olha, eu cheguei normal. É, é, é. O que tá acontecendo aqui? Calma. Júlia, vai tá bem? Vamos fazer o seguinte. É, é, precisamos conversar. Senta. Senta, senta. Senta lá. Tá bom. Tá bom. Filha. Tá bom. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Tá. Então tá. O que que você tá acontecendo? Ai, ele chegou. Ele chegou. Tá, 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 tá. Calma. É, olha só. Júlia. É, pai. Vai pro seu quarto. Pai. Pro seu quarto. Eu vou ficar. Não, você vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto, Júlia. O que que tá... Vai. Bom, senta aqui. Lá vem, lá vem. O que que tá acontecendo? Senta aqui que eu preciso te contar um negócio muito tenso. Muito, muito tenso. O que que aconteceu? Fala logo. Eu tô ficando nervoso. Órion. Hum. Órion. Fala, Loto. Ah! Tá, é que eu tô tensa. Tá. Órion. Pai, ah. Vai logo. O que que aconteceu? Júlia, sai daí. Ai, que susto. Júlia, o que que aconteceu? Tá, agora presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção porque é muito importante. Fui.